O mercado de games movimenta 87 milhões de reais por ano. E neste fim de semana está movimentando o Rio de Janeiro. O Rio Game Show reúne jogos eletrônicos para todas as idades. A expectativa dos organizadores é de que até 10 mil pessoas passem por aqui entre hoje e amanhã. Mais cedo, o incidente assustou os participantes da feira. Por volta de duas e meia da tarde, faltou luz aqui no centro de convenções no centro do Rio de Janeiro. Todos os computadores e videogames apagaram, causando uma grande frustração. O problema da falta de luz tem sido frequente no Rio de Janeiro na última semana. A Light informou que deve ter sido um problema pontual e nem chegou a registrar este pico de energia. O blackout durou aproximadamente 3 minutos e para delírio dos apaixonados por videogame, todos os jogos voltaram a funcionar rapidamente. Percorrendo a feira, a gente percebe que alguns jogos são mais concorridos do que outros. O futebol é a preferência dos brasileiros, no mundo real e também no mundo virtual. O maior autorama do Brasil também faz sucesso. É um jogo no qual até 8 participantes podem competir. Mas videogame hoje não é só brincadeira. É um mercado que não para de crescer no Brasil, movimentando aproximadamente 87 milhões de reais por ano. Você já tem mais de 100 empresas desenvolvendo jogos no país. Você tem centenas de desenvolvedores brasileiros aí, inclusive ganhando mercado lá fora, sendo contratados por empresas do exterior. Porque ele é mais criativo e é uma mão de obra mais barata do que há de fora. E aí E aí E aí